O repórter Carlos Volk está em Santana do Livramento, onde acompanha a movimentação na cidade, na véspera do casamento polêmico envolvendo um casal gay. Ele tem novas informações sobre o clima do município. Boa noite, Carlos. ... da energia posteriormente repassada ao consumidor final. CCU, fiscalização a serviço da sociedade. Estamos tentando um contato com o repórter Carlos Volk, ao vivo de Santana do Livramento. Tivemos um problema com o áudio e ao longo desta edição a gente tenta retomar o contato com o repórter lá da Fronteira Oeste. Seguimos com o Telejornal. O governo do estado sancionou hoje as alterações na lei que regulamenta a Fundação de Amparo à Pesquisa no Rio Grande do Sul. Com as mudanças, a FAPERGS ganha mais autonomia para gerir seus recursos. Em 50 anos, essa é a primeira vez que a entidade revisa suas regras de funcionamento. A FAPERGS financia hoje cerca de mil projetos de pesquisa e 4 mil estudantes, do ensino médio até o pós-doutorado. Ela foi a segunda instituição de incentivo à pesquisa do país. Desde a fundação, em 1964, era regida pelo mesmo estatuto. A nova lei vai facilitar a captação de recursos e a contratação de pessoal especializado para cada projeto, além de possibilitar o foco na inovação tecnológica. De uma maneira geral, os recursos federais e estaduais não poderiam ser utilizados para atividades e projetos de inovação. No caso, mudando alguns artigos aonde consta apenas ciência ou apenas pesquisa, nós tivermos também desenvolvimento, tecnologia e inovação, isso faz com que nós possamos administrar recursos também destinados à inovação, como fomento a empresas ou a empresas de base tecnológica. Na sanção da lei, o governador do estado afirmou que o novo marco jurídico da FAPERGS conclui o processo de modernização, que começou com o concurso público e a aquisição de um novo prédio. Não há hoje projeto de desenvolvimento efetivo, verdadeiro, e que faça transformações na base produtiva e qualifique essa base produtiva, sem ciência e tecnologia. Então nós saímos de uma função de dependência e amadorismo nisso aí, e partimos para um novo patamar. Então aí os parques tecnológicos, está aí a FAPERGS, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, totalmente remodelados e revigorados. O primeiro debate das eleições 2014, realizado pela TVE, foi marcado pela gratidão dos participantes e pela satisfação do dever cumprido pelas emissoras públicas de comunicação do Rio Grande do Sul. Durante pouco mais de duas horas, os candidatos a vice-governador do estado tiveram a oportunidade, na noite de ontem, de apresentar suas ideias aos eleitores gaúchos. Os oito candidatos ao cargo de vice-governador do estado foram chegando aos poucos na TVE. Cassiá Carpes, da coligação A Esperança que Une o Rio Grande, Gabi Tolotti, pela frente de esquerda, José Paulo Cairoli, da coligação O Novo Caminho para o Rio Grande, Flávio Gomes, da coligação O Rio Grande Merece Mais, Abigail Pereira, da Unidade Popular pelo Rio Grande, Hermes Souza, do PRTB, Nubem Medeiros, do PCB e Roberto Vilodre, do PMN. Ainda na entrada, eles concederam a entrevista à rádio FM Cultura. Os candidatos falaram sobre a oportunidade de expor suas ideias nas emissoras públicas. É importante as pessoas, os telespectadores, conhecer o que pensam, o que podem fazer, o que podem ajudar o governador ou a governadora, no meu caso, a fazer uma bela administração, enfrentar os problemas e os gargalos da sociedade, na questão de saúde, educação, segurança, logística, infraestrutura, enfim, um Rio Grande projetado para o futuro. O debate revela o candidato e as propostas são naturais, não é um cenário montado, como é na propaganda eleitoral, que os marqueteiros constroem uma imagem, umas propostas, então é o mais natural. O pessoal e o PSD o prezam muito por esse espaço, porque é onde tem um embate de ideias e a gente pode expressar o que a gente defende e de que lado que a gente está. Sem dúvida nenhuma, acho que todo o debate é muito importante, muito bom, para que a sociedade possa conhecer as propostas e conhecer os candidatos. A TVE está exercendo um papel fundamental. Acho que é até uma novidade nisso aí, mas esse é o papel da imprensa, apesar de ser uma entidade oficial ou uma entidade pública, mas ela é uma estação de televisão e que tem que levar para o Rio Grande, para o estado onde ela atua, tudo o que está acontecendo no nosso estado. Eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui, porque nós, o nosso governo, reestruturou a TVE, que é motivo de orgulho para todos nós. E o debate das eleições tem contribuído para que as pessoas possam também ver os dois caminhos que estão em jogo neste momento. É necessário que esse espaço, principalmente dos vice-governadores que estão abrindo, para que aflore ideias importantes, para que lá na frente essas ideias possam ser debatidas e, quem sabe, a gente consiga achar soluções importantes e imprescindíveis para o bem social de todos. Nós estamos numa televisão pública, numa emissora pública, como é a FM, como é a TVE. E nós, comunistas, prezamos muito esse tipo de comunicação. Aliás, na nossa ideia, achamos que toda a comunicação tinha que ser pública. O espaço para a TV pública é muito importante, porque o nosso eleitor do Rio Grande do Sul vai conhecer melhor as propostas que nós, do PMN, temos para 2015, para o governo do estado. Já no estúdio principal, hora de receber as últimas orientações dos assessores e de registrar o momento. Durante o debate, os candidatos trocaram ideias, críticas, falaram dos projetos para o estado. Os concorrentes, juntamente com os candidatos a governador, disputam o voto dos mais de 8 milhões e 300 mil eleitores do Rio Grande do Sul. Possibilitar que as pessoas conheçam melhor as propostas de cada um deles é papel das emissoras públicas. Nós valorizamos os candidatos a vice-governador. Seja porque eles representam, de modo geral, partidos de uma articulação e têm propósitos e formas de se manifestar um pouco diferenciadas, ainda que com a mesma linha do candidato a governador, e devem ser conhecidos. E eles propiciam também um debate muito interessante. E esse é uma evidência de que a TV pública e a radiodifusão pública valorizam a mesma política. Nós não condenamos a propaganda política, nós não atacamos a política. Estamos abrindo espaço, assim, também de uma forma muito significativa, creio. Uma audiência pública discutiu hoje o descumprimento da lei que determina o tempo mínimo de 30 segundos para as sinaleiras de pedestres da capital. É o que você vai assistir depois do intervalo.